Esse colecionador de skins de CS tem a faca mais rara e mais cara existente no jogo. Recentemente ele decidiu tentar vender essa faca que é uma Karambit Case Harden de 387. Até hoje foi dropada só uma Karambit 387 Factor New no mundo inteiro. E essa aqui é a faca mais linda e mais rara que existe no CSU. O pattern top 1 do mundo com o Float Factor New, fazendo com que essa faca lendária seja uma das combinações mais bonitas aí do CS. Estimava-se em 2019 e 2020 que essa faca deveria custar cerca de 200 mil dólares. Porém recentemente o vendedor anunciou a faca e teve uma oferta de 1.5 milhão de dólares. Ele ainda achou pouco e acabou recusando essa oferta. Então provavelmente essa faca aqui valha mais do que 2 milhões de dólares. Isso é, se alguém tiver coragem de oferecer. Sem dúvidas uma obra de arte, a chance dessa faca existir é baixíssima e ela existe. Então nós temos no CSU a Blue Jam top 1 com o Float Factor New. E isso aqui é insano saber que tem essa faca aqui nesse jogo. Ela ficou por muito tempo escondida, só dois meses atrás que ela apareceu na data base de skins do CS. E o inventário do colecionador é privado. Mas se ele vier a vender essa faca novamente, eu vou deixar vocês informados e vou postar um vídeo aqui no canal. Não esquece de dar um likezão e a gente se vê no próximo. Falou! Falou!